Olá pessoal, estamos aqui no São Paulo Boat Show 2023 e para falar em lançamentos para vocês. Vocês que adoram cuidar, conservar a sua embarcação, a gente tem alguns lançamentos para a turma de jet, de lancha e também para o pessoal da Vela. Então hoje a gente tem aqui a apresentação do Lava do Limpa Agrelhas, que é um produto feito para churrasqueiras importadas e nacionais, para poder remover toda aquela gordura e também a questão daquela carne carbonizada, ou mesmo a escama do peixe carbonizada, ele vai remover com grande facilidade e não vai atacar o aço inox. A churrasqueira pode ser lavada também, não vai ter nenhum tipo de contaminação e nenhum risco de degradação em cima do metal. Outro produto muito legal é o limpador pastoso. Para você que tem o hábito de utilizar justamente o saponácio cremoso das mais variadas marcas que tem no mercado, a Nautospecial desenvolveu esse limpador pastoso com apelo sendo a base de planta, um produto biodegradável natural que vai fazer uma limpeza profunda, vai remover toda a sujidade sem comprometer o quê? A superfície que ele vai ser limpo, seja fibra, tecido, revestimento de uma almofada, enfim, dá para poder passar em tudo sem restrição. Outro produto legal é o Limpa Capotas, que a gente está lançando em parceria com a Baily. Baily é líder brasileiro na fabricação de capotas e coberturas para as embarcações brasileiras. E com o know-how que eles têm, eles nos pediram um produto que a gente pudesse desenvolver para justamente proteger e limpar essas capotas, sem remover o quê? A impermeabilização delas. Então a gente desenvolveu uma fórmula que você vai lavar a capota, vai devolver aquela cor original, sem ficar com receio de remover justamente a impermeabilização. Outro produto muito legal também que a gente está lançando é a Cera Náutica. É uma cera com alto teor de carnaúva que protege toda a embarcação e funciona como se fosse um protetor solar. Seja o veleiro ou seja o casco da embarcação, por mais que você tenha um material premium com resino UV que vai filtrar os raios ultravioletas, essa sobrecamada que você faz com a cera vai aumentar ainda mais essa segurança do barco não ficar opaco e completamente sem brilho. E para fechar, a gente tem aí o produto para lavar o piso da embarcação em EVA. Aquele piso emborrachado que você tem que é uma dureza para poder fazer a limpeza, esse produto vai limpar com profundidade, é biodegradável, é feito à base de planta, vai remover toda aquela sujidade, inclusive no seu espaço gourmet que respinga gordura de peixe ou de repente de uma outra comida, azeite, vinho, ele vai fazer essa limpeza e não vai comprometer justamente a superfície onde você está limpando com o material. Para fechar para você do mercado da vela, a gente trouxe a apresentação do Lava Velenos de 5 litros. Um produto que custa menos de 60 reais no mercado, de uma forma geral aí como um preço de referência. É um produto que foi pensado no velejador para quê? Ele não só lave o veleiro, como ele lave a sua roupa de tempo e seus utensílios de cozinha. Depois daquele belo almoço, depois daquele belo jantar, lavar os garfos, os pratos, os copos, vai ficar muito mais fácil, porque é um produto feito à base de plantas, ele é biodegradável, natural e não tem nenhum tipo de contaminante. Então, para você que gosta de produtos de múltiplas aplicações a bordo, o Lava Velenos 5 litros é um que vai de encontro com essa necessidade. E agora, para fechar o último lançamento, vamos deixar a marina de fora. É esse Lava Lancha Marina, com a nova versão que nós fizemos, aí ele ainda mais concentrado, é para lavar qualquer tipo de embarcação. Para você que tem aquela marina que você cobra mensalidade, você cobra do seu cliente já o produto de limpeza, esse produto tem um excelente custo-benefício, porque é feito à base de planta, não vai produto químico, tem um alto teor de rendimento, então vai deixar as embarcações dos seus clientes impecáveis, os funcionários contentes, porque o produto não contém cloro, só da cálcica ou qualquer solvente, e o meio ambiente, porque o que ele cai na água, ou se ele cai no solo, ele vai se degradar muito rápido. Então, é fazer o nosso papel, é fazer a nossa obrigação de levar soluções para o mercado náutico, não esquecendo da preservação da fauna e flora marinha.